This is how I'm feeling And you can change it This is how I'm feeling And you can change it Right now Gravando Oi tudo bom com cês? Bom com cês? Ah então tá bom Fala moleques e molecas Beleza? Resendível aqui Fala pessoal Tô vindo com cês aqui Eu né Salve seres humanos Aqui quem fala? Eu Educof Fala rapaziada Beleza Hello people Aqui é o Afra Salve galera Suave Aqui é o Maicon Fala aí galerinha Beleza? Quem tá falando aqui É o Aruan E bom galera Estamos aqui Em mais uma temporada De a prova de tudo Pra quem não conhece Essa série É o seguinte Nós estamos aqui Em dez participantes Acho que é isso ou nove Enfim É um dos dois E nós estamos numa cápsula de vidro Onde nós vamos ter que cumprir desafios Durante sete episódios Que são sete dias Uma semana Assim mais ou menos E a cada episódio Nós vamos ter que cumprir Um dos desafios Para ganhar uma recompensa No final do episódio Mas que desafio Depende O primeiro de hoje Vai ser De fazer um diariozinho Aquele livro Que se chama Book and Quill E é isso Quem conseguir Vai ganhar uma espada De Dima Mas também você tem Várias possibilidades Não só fazer o objetivo Tanto você pode minerar Para conseguir seus próprios itens Tanto o diamante Para fazer a espada De Dima Tanto o peitoral Armadura Enfim Lembrando também Que todo mundo Conseguiu o livrinho No final do episódio Vai ganhar uma espada De Dima Não é os dois primeiros Não Quem conseguiu Conseguiu No primeiro episódio Enfim Beleza Vale lembrar também Vale lembrar também Que a gente pode matar Os outros Então o PVP é ligado E também Por que a gente vai matar O outro Só por prazer Não Porque o Kip inventa Ah que delícia Mas O Kip inventa É desligado Então Quando a gente matar Uma pessoa A gente vai pegar Os itens dela Então vai ser muito bom Yeah Sim 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 Prazer Então vamos lá Beleza Então É nóis E bom pessoal Começou aqui Finalmente Então a prova de tudo Segunda temporada E já vamos sumir daqui Porque a galera Já vai ver em frenética Vamos começar a matar Esse porco aqui Vamos matar esse porquinho Galera O Aran tá aqui O Aran já tá aqui Eu vou atrás Sabe de que? Eu vou tentar fazer Pegar essa espada Porque na última vez Eu peguei Porém não foi tão bom Vou pegar madeira Já que é bom aqui Vamos rápido Pega madeira Maikinho Maikinho Fazer já Uma espada Já vou atrás Tipo duas coisas pra fazer Eu não vou nem fazer Muita coisa não A gente precisa de que? A gente precisa de papel Então a gente vai precisar de cana Então beleza Vamos fazer isso aqui A gente vai fazer espada De coisa Fazer uma espadinha Só pra gente ter uma espadinha Melhor né Não é melhor Uma espadinha de madeira Só pra ficar de boa Eita Oh Nossa senhora Esse bagulho bugou Beleza Deixa eu pegar aqui de volta Minha crashing table Olha tem uma galinha ali já Então a gente vai ter a pena Cara Aí vai faltar o que? A gente vai ter que achar uma coisa Eita Ovo vai que precisa Vamos pegar aqui Oh galinha Filha da mãe Filha da mãe Passa o o Passa a pena Não me deu pena Filha da mãe Filha da mãe não me deu pena Onde tem mais? Ai mano Vou subir aqui Eu vou pelas árvores Que eu acho que é melhor Eu acho né Não tenho certeza Aqui tem galinha Não não tem Meu Deus do céu Galera Eu não sei o que fazer Tô tentando achar galinha aqui Mas tá tenso Tá tem ovelha Vamos ver o que eu consigo achar Né velho Ovelha também Mais ovelha Meu Deus do céu Não para de ter ovelha Se eu achar uma caverna aqui também É bom cara Que a gente vai pra lá A gente já fica mocado lá E fica de boa Mano eu preciso de uma galinha velho Sério Cadê? Eu não tô achando uma galinha Caraca Vou pegar esses cogumelos aqui Porque eu não sei também Vai que a gente vai precisar fazer sopa aqui Vou pegar pra fazer sopa né velho Não é gajia Mas eu vou fazer sopa Meu Deus do céu Tem uma vaca Boa A gente vai ter o couro então É adoro o couro Beleza A gente já tem couro Tem mais vaca aqui Vou pegar a carne dela né Porque a gente vai precisar de carne também Não sei Vou pegar o XP Preciso de galinha velho Eu não tô achando galinha Opa O que é isso aqui? Nada Não tem nada aqui Oh lá Ah viu mais vaca Galinha não tem Beleza Tô chegando em mar pelo jeito Um riozinho aqui A gente vai encontrar coisa Espero encontrar Beleza Aqui tem coisas Porquinhos aqui Beleza Acho que eu vou subir aqui E fazer as coisinhas de pedra Tipo Ah é uma boa eu acho hein velho Não tenho certeza Não sei Oh lá Esse é o dilema velho Você não sabe se é bom Você não sabe se você vai fazer isso Porque a galera deve ter encontrado galinha já Também não sei Mas eu vim pra esse lugar aberto aqui Porque aqui é mais provável encontrar as coisas Cadê? Porque eu preciso de uma galinha Aqui tem já Não tô achando o Myron velho Ô senhor Tá Tem muita vaca Tá mano O que eu vou fazer? Eu vou tentar achar a galinha Mas não tô achando Esse é o problema Vou fazer coisas de Eu quero saber Vou começar a fazer minhas coisas aqui De coisa Aí beleza Coloca aqui Vou fazer minha picareta Pega aqui Uou Oita Oi chique Filha da mãe Fica aí Boa Vou fazer minha picareta aqui De coisa Vou pegar as pedras Cadê? Mano o bagulho tá bugando Sério Tá Meu Deus do céu O negócio me irrita Vou pegar pedra Começar a fazer uma espada Pelo menos de pedra Eu não Acho que eu não vou atender esse objetivo Porque eu não consegui achar galinha Então eu já vou É uma perca de tempo do caramba Ficar fazendo as coisas aqui Com galinha Então eu vou pegar aqui É melhor Vou pegar bastante pedrinha Pra gente ter um recurso E achar uma caverna Matar essas vacas também Pra pegar comida Porque comida cara Da última vez Eu morri pra caramba Por causa de comida cara Comida me ferrou Então vamos pegar aqui ó A gente vai atrair de caverna Pegar umas madeiras também Porque madeira Nossa senhora é horrível Quando falta madeira Beleza Vamos matar essas vacas aqui Vem cá vacas Vamos matar todas Já morre vaquinha Já morre vaquinha Morre filha da mãe Boa Matamos Nice Mata isso aqui também Beleza Já pega Eu vou pra Mano eu não tô nem aí Eu vou pra baixo da terra Eu vou cantar Ficar for iron Porque é melhor Eu não vou atrair essa espada Porque não dá Cadê Pega aqui tudo Nice Tem mais Nossa tem muita vaca aqui Vai pegar muita comida Caraca Boa Tô pegando comidinha Uou Boa Mata Aí Nice Ah galinha Se essa galinha vier a pena A gente pode recuperar hein Caraca Vamos ver Vamos ver Duas galinhas Veio pena Boa Matar todas as galinhas aqui Pegar mais comida Boa galera Matamos Nice Very nice Very nice Boa Tenho pena pra caramba XP aqui das vacas A gente vai fazer o que? Só falta o que? Falta cana Cana fica em volta da água Se a gente achar cana Fica de boa também Beleza Matar a vaca aqui Uou Morre vaca Filha da mãe Ô vaca Morta aqui Boa Matamos Mata essa vaca aqui também Pega todas as comidas Porque não pode faltar O duro é que se alguém vier me matar aqui Aí já complica a situação pra mim Mas eu tenho comida pra caramba também Vem cá vaca Sua filha da Filha Para de correr Filha da mãe Quanto comida eu já tenho? 29 Vou pegar mais um pouco Boa Aqui mano É provável que aqui tem hein Se aqui tiver coisa a gente já racha Cana ou Ou a coisa Nossa senhora Tomara que tem Vamos rezar pra ter né Senhor Cadê? Não tô achando Cana Cana de açúcar Cana de açúcar Senhor Não tô achando velho E dá medo você ficar aqui Porque vai que A galera aparece E já me explode aqui né velho Então você tem que ficar meio atento aqui Porque você não sabe o que pode acontecer Calma Fica meio que de olho Porque eu não sei quem tá aqui também Eu não tô achando cana velho Esse é o Beodic de ficar atrás do negócio Quem é chacana eu acho que Nossa vai muito bem no jogo em sério Caraca Eita Que isso? O Afren Ué Ó o Afren Pelo jeito o Afren marcou O point dele ali Pra ele ter certeza Ele achou Iron Alguma coisa assim Não sei Código Morsa Ei Afren Código Morsa Cadê? Eu não tô achando coisa velho Senhor Tá tenso? Eu tô ficando Com medo já Que eu não sei Não tô achando nada Calma aí Tem que ficar Com o ouvido atento também Porque eu não sei quem vai vir por trás Os caras podem estar equipados É achei uma caravinha É aqui mesmo que eu vou parça É aqui mesmo que eu vou parça Já comi aqui Desci aqui Desci aqui É aqui não tem nada Eu vou invadir aqui velho Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Mas acho que não vai ter nada Provavelmente não Eu tô vendo barulho de lava Tem um sério risco De a gente ficar aqui Porém Eu não sei o que pode acontecer Ah o Edu conseguiu Mas dá nada A gente encontrou isso aqui O Edu conseguiu Vamos trancar isso aqui Rápido Boa Tem água Mano Não tô encontrando Velho Tô trancado aqui no negócio Eu não sei Podia achar Iron Pelo menos né velho Se eu achar Iron Era importantíssimo aqui Ixi O Omp morreu pro Afren Velho É os caras já tão achando Que a Ravina e as coisas Eu tenho que me equipar também Velho Complicada a minha situação O Edu conseguiu já velho O Edu conseguiu E eu tenho pouca madeira Mano Oh situação crítica Maikinho Oh situação crítica Calma aí Vamos pegar aqui Opa Pegar essas pedras Tinha que tirar essa água Eu tenho que achar uma Ravina velho O mais rápido possível Como o Edu já conseguiu a espada Ferrou A gente vai ter que achar uma Ravina E tentar não morrer Dá pra fazer uma espada aqui já? Dá 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 pra fazer uma espadinha Eu tenho um coisa Beleza Coloca aqui Nice Eu gastei a tocha Achando que aqui era uma Ravina E não era Beleza Eu gastei minha poção Dá nada Eu tenho mais ainda Beleza Vou jogar essa espadinha aqui Joga esse frasco Essa flor E essa terra Peguei a toa aqui o negócio Fez uma espadinha Vamos vazar Vamos subir lá pra cima novamente Tentar achar uma Ravina agora Agora o objetivo é a Ravina aqui Eu não tô nem aí mais pra nada Eu tenho comida pra caramba Beleza Então eu posso ficar mais relax O problema é se tiver alguém aqui Tá ligado Aí eu me ferrei Então vamos subir de boa Calma Maikinho Calma Maikinho Beleza Calma aí que tá ficando a noite velho Tá ficando a noite No joguinho Beleza Tô subindo Meu Deus do céu Eu não posso morrer velho Eu não posso morrer pra ninguém Vamos sumir daqui Beleza Subi aqui de novo Do que a minha espada Pelo menos eu tenho essas comidonas aqui Pra regenerar né Caso alguém O problema é se alguém já tiver iron Aí ferrou Ferrou total velho Vou pegar mais madeira Porque eu vou precisar de madeira A hora que eu achar uma Ravina Vamos pegar madeira rápido E ficar de olho Eu acho que o segredo aqui É se movimentar pelas árvores É bem melhor Se alguém chegar nas minhas costas Eu me ferro também velho Fica bem esperto com isso Eita O Edu morreu pro Afrin Meu Deus do céu Caraca Eita O Afrin tá assassino O Afrin deve tá com iron já velho Vou vazar daqui parça Eu vou assumir Eu vou tentar achar já uma Ravininha pra mim Me mocar lá dentro É o melhor a se fazer O problema é achar essa Ravina né velho Mano Eu juro que eu tô morrendo de medo De alguém me achar aqui velho Pelo menos eu tenho essa comida Que me está me salvando de leves né Vamos lá Eita Morreu de novo Pro Resende agora Caraca Os caras tá no PVP bruto mano Eu acho que eu me distanciei bem até Só que eu tô voltando pra lá Esse é o problema Não sei Ixi Chuva não Chuva não parça Chuva não Meu Deus do céu Pelo menos eu tô com Night Vision Eu posso ver a galera Não sei se vocês estão com também Poção de Night Vision Mas Não sei Calma Preciso de uma Ravina Provavelmente essa floresta aqui Se alguém tiver em cima das árvores Esperando só na espreta velho Meu Deus do céu Aqui O que que é isso aqui Será que alguém tá aqui Iron Tem iron aqui Senhor Pegar esses iron aqui Rápido Rápido Michael A gente tem que ser ligeiro aqui então Calma aí Vamos ver onde eu desço Descendo essa água aqui Boa Beleza Nice Calma aí Calma aí Pegar essas madeiras Faz rapidinho aqui Coloca o Crafting Table Porém se os caras É vou tirar essa água daqui velho Aí o cara não vai conseguir pular aqui Ele vai tomar dano Só se ele tiver um balde Fazer MLD Então beleza Já que eu tenho essa vantagemzinha Vou fazer uma picareta de coisa aqui Nossa Mano que bug Tá vou fazer uma picareta aqui Já vou pegar esses itens aqui Vai velho Caramba Boa Pegar esses iron Pega o carvão Nice Michael Uou Vamos Primeiro os iron já Beleza Sobe aqui agora Calma aí que eu tô ouvindo gente Vou pegando esses iron aqui rápido Vou pegar esses iron Já deixa fervendo Acho que o cara que não tiver MLD se ferrou Ele vai tomar um dano do caramba E eu posso matar ele Então A gente tem essa vantagemzinha Mínima Mas é uma vantagem A gente vai ter que fazer o que? Quebrar isso aqui Pegar carvão Já vou deixar fazendo É esse o problema Que eu tô Vou ficar escondido aqui ó Aí aqui eu posso ter a visão Pelo menos de alguém Beleza Faz aqui A gente vai colocar aqui Uou Beleza Fiz a fornalha Nice O residente falou que conseguiu Meu Deus Calma aí Calma aí Coloca aqui Coloca os iron pra ferver Boa Deixei Michael Tem mais iron Tem um esqueleto ali Agora Matar esse esqueleto Calma aí Senão esse esqueleto vai me ferrar Sai filha da mãe Sai Sai esqueleto Ai meu Deus Calma Calma Michael Ele vai vir aqui Boa Matei Boa Nice Comer Recuperar um pouco Ninguém aqui por enquanto Boa Tem mais iron aqui Tô conseguindo bastante iron Essa raveninha Salvou vidas até Vou pegar aqui de boa Nice Nossa tem bastantinho Caraca Boa Michael Tão conseguindo ficar Fornalha Relax Boa Caraca Calma aí O ump morreu pro arfim de novo Velho O ump tá morrendo pra caramba Caraca Calma aí Agora a gente faz isso aqui A gente coloca aqui agora um Beleza Agora a gente já tem uma maneira De subir aqui Vamos deixar aqui Coloca mais esses quatro A gente vai ter quatro Tá Espada Não sei se eu faço uma espada Calma eu vou pegar mais esses carvão Porque eu não sei quando eu vou precisar E além de dar XP também Então vamos com calma Beleza Aqui Nice Nice A gente já vaza daqui Vou fazer armadura Vou fazer armadura que é melhor Ou não Não sei Mas acho que vou fazer armadura Isso aqui vai dar pra fazer um peitoral Cara Eu faço um peitoral Calma aí Acho que dá pra fazer um peitoral É dá pra fazer o Não Não dá Vou ter que escolher Cara Mais um iron Dá pra ir fazer mais coisas Mas não tem Eu não tenho esse iron disponível Calma Ficar de olho na galera Que eu não sei cadê esses caras Né velho Nunca se sabe cadê os caras Então tem que ficar esperto O Ofon também conseguiu Eu não tô nem atrás mais disso Eu vou ficar atrás do meu iron aqui Quebrar esse aqui Mais iron Boa Michael Tô conseguindo ficar full iron O problema é esse esqueleto aqui Fazendo barulho Esse esqueleto me dá certo medo Eu fico apavorado Tipo Esse esqueleto vai que eles me matam Beleza Vou voltar pra ali Porque ele é uma caverna Beleza Vai, 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 vai Vai Uou Eu nem vou Os caras Os caras estão discutindo Se é a primeira pessoa Só que ganha Não Não é só a primeira pessoa Outras pessoas podem ganhar também Porém eu não vou atrás disso Vou ficar Ficar full iron primeiro Acho melhor Cadê Tenho mais um iron aqui Mais dois Boa Agora vou fazer aqui Peitoral Boa Já tenho peitoral de iron Nice Já tenho defesinha razoável Tem mais quantos aqui Mais três Dá pra fazer uma bota também Mas eu acho que vou fazer espada Vou fazer espadinha Vou jogar esses itens aqui Limpada aqui no inventory Vai Isso que eu posso precisar Isso que eu vou levar Beleza Vou levar tudo Mano Eu acho que vou fazer calça Eu tenho muito couro Vou fazer uma calcinha de couro aqui Só pra dar uma defesinha a mais Vai aqui Vai aqui Vai aqui Beleza Peguei a calça de couro Coloca Vou fazer um capacetinho de couro também Porque vai sobrar de boa Aí vai faltar o que? A bota É a bota Mano Será que eu faço espada? Acho que vou fazer espada Sobrou Sobrou cinco Dá pra fazer um capacete Vou fazer espada Vou fazer espada Vai faltar um Nice Espada de iron Boa A gente já tem ataque também Picareta dá pra gente fazer também Mas agora não Vou levar isso aqui A gente vai explorar aquela caverna Vamos vazar daqui logo Beleza Tô quebrando Nice Boa Maikinho Vamos vazar Vamos lá pra aquela caverna achar mais iron Eu não tô nem mais pra Tem que ficar esperto com os caras Tô falando Eu tô muito mongolzinho Então vamos pra cá logo O que é isso aqui? Caraca Nossa Tem uma água aqui Uma entrada Wata Nossa senhora Caraca Eu vou vim pra cá assim Eu vou vim pra cá Beleza Uh Uma caverninha Nice Tem um creeper Sai, sai, sai Filha da mãe Sai 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 Filha da mãe Fica aí Fica aí na água Fica aí na água Preciso de iron Ixi Minha poção de night vision tá acabando Ferrou Tem que tomar outra Bom Vou pegar esse aqui Porque vai que precisa também Beleza Deixa eu tomar outra poção de night vision Prefiro, acho melhor né Do que morrer aqui Beleza, Michael Vamos lá agora aqui Nossa, tem que ter como descer aqui Aqui não tem Eita, tem mais aqui Vai pra cá Vamos pra cá Aqui tem uma saída Uh, tem mais aqui O que que é aqui? Beleza, galera Vamos caçar aqui então Iron, velho Pegar essas coisas Eu tô quase full iron Não tô quase full iron não Tem só uma parte de iron e espada, né velho Mas já é uma coisa boa Porque tipo, a gente não tem Os caras podem tá com a espada de dima Porém não podem tá tão forte assim, né Mas é razoável Dá pra gente conseguir ganhar um joguinho, né Mas então, pessoal Esse foi o primeiro vídeo de É, da Sei lá Vamos lá Vou ficar aqui E eu vou Encerrando por aqui Até o próximo Eu vou indo nessa Não se esqueça de seguir no Instagram E no Twitter Que tá aí na descrição Valeu Falou E fui Fui